E por conta do resultado das eleições nacionais, vários trechos de rodovias da região foram bloqueados por manifestantes descontentes com a vitória de Lula. Em Rio Preto, manifestantes bloquearam a BR-153. No início da tarde, eles fecharam apenas uma das faixas em um dos sentidos da via. Mas pela manhã, o bloqueio foi total nos dois sentidos da rodovia. Foram quase três horas de protesto. Os manifestantes queimaram pneus e deixaram um trânsito complicado. Foram mais de cinco quilômetros de congestionamento. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o movimento foi pacífico. Ninguém foi preso. Na rodovia Assis-Chateaubriand, em Penápolis, caminhões e tratores foram usados para bloquear parte da pista, deixando o trânsito lento. Um guindaste com uma bandeira do Brasil foi levado para o local. Já na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, em Clementina, manifestantes chegaram a queimar pneus. A Polícia Rodoviária acompanhou a manifestação e liberou o trânsito. E em Birigui, mais um guindaste com uma bandeira verde-amarela foi usado e caminhões pararam, deixando o trânsito lento. O prefeito de Birigui, Leandro Maffes, do Republicanos, participou dos protestos. Olha, em noto, o prefeito de Birigui informou que foi até o local do protesto para verificar se a manifestação era pacífica e se os motoristas não estavam sendo prejudicados. E aí